E a saga continua, pessoal! Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, tá? Pra quem não me conhece, eu sou Osni Pereira, a gente opera aqui na Bolsa de Valores, precisamente aí, day trade, tá? Mostramos as operações aqui com day trade, ultimamente aí mais focado em robôs, automação aí de estratégias, belezinha? Pessoal, eu tô fazendo esse vídeo aqui mais exclusivamente pra falar aí sobre a saga que está acontecendo comigo, que inclusive fez um vídeo aí antes de ontem falando sobre eu não conseguir operar, tá? Já faz um tempo que eu não tô conseguindo operar, porque a corretora simplesmente me abandonou. A XP comprou a modal, pra quem não sabe aí, a modalmais foi vendida pra XP, assim como a XP tá crescendo aí absurdamente, ela tá comprando tudo, né? Tá comprando tudo. E agora eu comprei a modalmais. E eles estão pegando os clientes, e cada perfil de clientes eles estão jogando aí em cada corretora deles. Ou na XP, ou na Rico, tem mais, eu acho que a Clear é deles também, mas a Clear eu acho que eles não mandaram ninguém, que eu fiquei sabendo por enquanto, tá? Mas tá essa situação, ninguém me questionou aí pra onde eu queria ir, simplesmente me jogou. E hoje eu estou na modal trader, é modalmais também, só que trader, que faz parte do grupo XP. Só que essa modal trader, é um site novo, é um site novo, é tudo novo, tudo diferente, tá uma estrutura nova, e falta muita coisa, pessoal, falta muita coisa. Eu aloquei as margens de garantia, tudo certinho, só que ainda não consegui operar, tá? A hora que eu clico pra enviar a ordem aqui, dá erro. Já vou mostrar pra vocês também, vou mostrar inclusive a minha conta, na modal trader nova, e vocês verem aí o que tá alocado o valor, tá tudo certinho, tá? E esse site por ser novo e ser diferente, do antigo, muito diferente do antigo, eu não encontrei lá o lugar pra alocar aí, a quantidade de contratos que você quer operar, tá? Eu encontrei apenas pra alocar um valor, tá? Só que não consigo operar, não consigo operar já faz um bom tempo, tá? São vários e vários dias. Eu tô com um problema já quase um mês aí, com essa mudança, você fica apreensivo, não opera direito, dezembro foi complicado, mas os dias que eu tive problemas de operação foi dia 28, tá? De dezembro, agora em janeiro, foram três dias agora em janeiro, eu não me recordo os dias exatos, eu sei que ontem eu não consegui operar, antes de ontem eu não consegui operar, e teve mais um dia aí, foram três dias, tá, pessoal? Que eu não consegui operar. Infelizmente tá nessa situação aí, eu vou mostrar pra vocês a conta nova, vou mostrar tudo certinho, vou fazer inclusive uma entrada aqui agora, pra vocês verem. Ó, tô na conta modal, o simulador tá aqui, a conta tá aqui, tá? Essa aqui é a conta modal nova, tá? Já foi migrado, já saí do aplicativo antigo, pro aplicativo novo, que era o modal mais, e agora o modal trader, tá? Detalhe, o meu dinheiro, eu vi bastante pessoas falando que sumiu o dinheiro da conta, que teve esse problema, teve gente que o dinheiro voltou rapidinho, já pra conta nova, teve gente que demorou um pouco mais, no meu caso, eles não migraram o dinheiro da minha conta antiga pra conta nova, eu tive que fazer isso manualmente, enviei uma TED da conta antiga pra conta nova, deu certo, beleza? Só que eu tenho aplicações lá que eu não posso transferir, porque se eu transferir, eu vou perder a rentabilidade, tá? Eles têm que fazer isso aí, porque senão eu tenho que resgatar e aportar na outra aí, plataforma, tá? Na outra conta, na outra corretora, e eu não quero fazer isso, eles têm que fazer, senão eu vou perder a minha rentabilidade, tá? E sinceramente, pessoal, eu acredito que a XP tá pisando muito na bola com os seus clientes, tá? Eles compraram aí a corretora modalmais e simplesmente não perguntou pra onde o cliente queria ir, só foi migrando, um vai pra XP, um vai pra RIC, um vai pra modal trader e não marcou nem um dia pra fazer essa migração. E a minha migração, ela começou aos poucos e até agora não acabou, tá? Tanto é que eu não consigo operar. Vou fazer uma entrada aqui, ó, a mercado pra vocês verem o erro, tá vendo? A conta tal, vou apagar o número da conta aqui, obviamente, Exanger XBMF, ó lá, a conta número tal, tal, da Bolsa de Valores, lá no Mercado Futuro, não autoriza para o usuário tal, o número da minha conta que eu vou apagar, usando a conexão da Nelogica. Enfim, não estou autorizado a operar, tá? Mais uma vez, vamos comprar, ó lá, mesma coisa, pessoal. Vamos vender, mesma coisa, pessoal. Não consigo trabalhar, não consigo trabalhar. Já faz muito tempo, já faz muito tempo, tá? E isso tá me atrapalhando bastante. Atrapalhando bastante. Estou tentando resolver isso aí, e não vai. Sinceramente, pessoal, vou abrir uma conta em outra corretora, tá? Enquanto não for tudo liberado, autorizado e configurado na outra corretora, se a digníssima aqui voltar a funcionar certinho, pode ser que eu continue com ela, tá? Do contrário, eu fico na corretora nova. Eu gostava de operar aqui, pessoal, na modal, estava tudo certinho, bonitinho, minha calculadora de imposto de renda já estava redondinha, eu não gosto de ficar mexendo com configuração, mudando toda hora, sabe? Já sei todos os parâmetros da corretora, sabia tudo o que tinha que fazer, agora muda do nada, e eles mudam toda a estrutura, ainda mais sem comunicar o cliente. É difícil demais, pessoal, é difícil demais, tá? Os meus robôs aqui, ó, deixa eu mudar de tela para vocês verem. Pronto. Os meus robôs aqui, ó, sumiu minha carinha aí, mas vocês estão vendo aí, tá? Ó, os meus robôs aqui, ó, estão todos pausados. Se eu ativo aqui, começa a dar um monte de erro, tá, pessoal? Não estou conseguindo operar, tá? São todas essas versões que eu estou utilizando do Pereirinha Prime, não estou conseguindo trabalhar, tá muito difícil, estou perdendo uma grana, tá, pessoal? Por causa deles, estou perdendo uma grana. Isso aqui merece até processo, merece até processo. Deixa eu voltar aqui, pronto. Merece até processo, tá, pessoal? Isso cabe até a indenização, porque eu acho um absurdo realmente você estar sendo privado e trabalhar simplesmente porque eles não estão fazendo a parte deles. Se eles não conseguem fazer a parte deles, que eu acredito que deveria conseguir, que é uma empresa muito grande, deveria simplesmente falar, ó, a gente está migrando aí, tchau, pode escolher a corretora que você quer, e pronto. Só que não é assim, né? Eu vou... Bom, vou abrir minha conta aqui, vou mostrar para vocês, minha conta da Modal Trader, a conta nova, para vocês verem os ativos locados certinho e bonitinho. Só um pouquinho já vem. Bom, pessoal, aqui, ó, o site continua o mesmo, modalmais.com.br, tá? E tem aqui, a conta nova para você entrar, é aqui, tá? Entrar, belezinha. E a conta antiga, ó, se você deseja entrar na sua conta antiga do Banco Modal Mais, acesse por aqui, tá? Então, a nova é aqui. Clica aqui, já vem para essa tela nova, você vai digitar os dados aqui e acessar. Vou colocar meus dados aqui e já volto. Bom, pessoal, já estamos aqui na tela inicial, tá? A mensagem que aparece, está com dificuldade para realizar suas operações? Verifique o seu perfil de investidor, se o seu perfil de investidor é compatível com os produtos, tal, tal. Não consegue acessar a plataforma, a plataforma já está certa, o aplicativo já está certo, tal. E o perfil de investidor já está certo, tá? Vamos lá, fechar aqui. Isso aqui para sumir, para voltar, mas ficou do mesmo jeito aqui. Ó, pessoal, isso aqui está à minha margem lá, que é o que eu opero como day trade, tá? E aí, a hora que eu venho aqui, ó, vamos lá, produtos, renda fixa, renda variável. Renda variável, plataformas, notas e posição. Não tem mais nada. Aqui, em renda variável, era para ter bastante configurações aqui, só que não está nem habilitado, tá? Vamos lá. Atendimento não, produtos, minha conta, imposto de renda, notas de negociação, ocultar não, privacidade vital oculto, documentos ocultos, ferramentas e plataformas ocultos, conta investimento oculto. Nossa, isso aqui não estava oculto. Enfim. Controle de garantia. Vamos lá, em controle de garantia, pessoal. Ó, a minha garantia aqui, ó, eu fiz as configurações, tá? De acordo com o meu stop. Meu stop, pessoal, é R$4.500, R$4.500, na realidade está R$5.000, aqui eu coloquei R$4.550, tá? Na configuração que eu fiz aqui, mas meu stop na plataforma, deixa eu mostrar aqui para vocês, meu stop total de todos os meus robôs, tá, pessoal? Cadê? Cadê? gerenciamento de risco, aqui, ó. Aqui, ó. Meu stop, aqui eu ganho R$5.000, e o stop total é R$4.500, tá certo, tá certo. Enfim, deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar lá. Então, está alocado para day trade as garantias necessárias, para operar no profit, tudo mais, como diz aqui, tá? Se alterar a alocação, só vai mudar esses valores. Eu não encontrei aqui onde eu coloco aí a quantidade de contrato para eu, para colocar a quantidade de contrato para eu operar ou não. Não tem. Não tem nesse site, nem no aplicativo, tá? Aqui é um dinheiro que sobrou para as fim de trade, mas na verdade eu deixo isso aqui. Se eu precisar, eu volto, coloco aqui no day trade também, tá? Isso aqui é uma segurança, tá, pessoal? Se der tudo errado, automaticamente vão me estopar lá e pronto. Não vou estopar não. Já vai zerar aqui, e está tudo certo, tá? Bom, enfim, voltando aqui. Não tem nada, pessoal. Não tem nada. Você vem aqui, renda fixa, não é? Ó, aplicação minha que era para estar aqui, ó. Não está aqui, tá? Tem aqui só os valores, está para você. Isso aqui não tinha também. Já estão colocando agora, tá? Essa aqui tem aqui para você investir, mas está dizendo aqui, cadê, cadê? Minhas ofertas, meus investimentos e resgate. Ó, está zerado. Você não possui posição. Eu tenho posição, tá, pessoal? Eu tenho posição. Enfim, saúdo extrato, está tudo certinho. Consegui fazer essa transferência aqui, que é o valor que eu uso para day trade, tá, pessoal? Aqui, foi feita a transferência da conta, tudo certinho. Eu vou ter que apagar isso aqui, tá? Mas, enfim, foi feito tudo certinho do jeito que tem que ser, pessoal. Só que, infelizmente, infelizmente, eu não consigo operar. Eu não consigo operar, tá? Eu já liguei aqui em vários desses números. Já liguei na ouvidoria. Já liguei nesse número aqui, 3701. Já liguei aqui. Já liguei em tudo que é lugar. Eu não consigo resolver, pessoal. Não consigo resolver. Então, sinceramente, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma conta em outra corretora. Até deixei aqui. Deixa eu ver onde que está. Aqui, ó. Abra a sua conta. Genial. Eu vou abrir na Genial Investimentos. Eu estava entre a Genial e a Toro, mas eu vou abrir na Genial Investimentos e ver aí o que vai dar. se depois que... Até o... Porque demora um certo tempo aí pra abrir. Se a hora que abrir aqui, demorar um pouquinho pra abrir e voltar a funcionar, eu volto a operar na Modal. Não tem problema nenhum. Eu gosto da Modal. Eu gosto da Modal. Apesar de ter comprado a tela XP, poderia fazer esse teste aí, né? Parece que vai ser um pouquinho diferente a Modal e a XP em relação a taxas e tudo mais. Parece que na Modal vai continuar várias coisas do jeito que era antes. Então, eu gostaria de continuar na Modal. Só que eu estou vendo aí que não vai ser fácil não, tá? Enquanto isso, vou abrindo a conta na Genial. Se der tudo certo, eu começo a operar na Genial. Se não ficar pronto a Modal. Do contrário, sinceramente, vai ser Genial mesmo. Bom, pessoal, não tem muito mais o que falar. Só deixar aqui a minha indignação com o que a XP está fazendo aí com os seus clientes. Infelizmente, tá? Bom, até cansei de falar. A gente se estressa, né, pessoal? A gente se estressa demais, cara. Esse é o tipo de coisa que não pode acontecer. Não pode acontecer. A pessoa trabalha com isso, tá? Trabalha com isso. E aí, sinceramente, do nada, eles vão lá e cortam o seu trabalho assim do nada, do nada. É complicado, complicado. Mas eu vou fazer isso. Eu vou abrir a conta na outra corretora. Pelo menos eu tenho um backup. Quando der problema aqui, eu estou lá. Quando der problema lá, eu venho para cá. Eu acho que vai ser a melhor forma. Bom, pessoal, se inscreve no canal, deixa o seu like aí, seu comentário. Tamo junto. Grande abraço a todos. E para quem está tendo esse problema que nem eu, boa sorte também. Quem sabe a gente resolve um dia. Abraço. Um beijo a todos. Valeu. Fui.